Exclusiva, a partir de agora pra você, feita a perícia no caminhão que transportava fios e matou um trabalhador ontem à noite na BR-369. Esse é o trabalho que você tá vendo ali da perícia, né? O trabalho que é feito ali, ó, com uma espécie de um exponadorzinho ali. Ele vai passando um produto, Ana, e vai aparecendo o que tem no caminhão. E é a partir daí que eles colhem as digitais. Conta pra nós os detalhes. Isso mesmo, Buganza. Sabe aquelas séries, aqueles filmes que a gente assiste de Hollywood que mostram todo esse processo pra desvendar o mistério de um crime? Pois bem, isso acontece aqui também, viu? Nós temos profissionais chamados papiloscopistas que estão aparecendo nessas imagens que você vê com exclusividade aqui na tela da RIC TV que fazem este trabalho de trazer à luz aquilo que está escondido, que está ali sem ser notado a olho nu. O que aconteceu? A gente recapitula essa história com você, então. Ontem era por volta de 5h30, 6h da tarde. Uma quadrilha rendeu seis funcionários e um vigia de uma empresa de telefonia na cidade de Cambéu com o objetivo de roubar fiação, fios de cobre. Eles roubaram um caminhão no estado de São Paulo e iriam usar esse caminhão pra transportar os fios que também seriam roubados. Só que esse roubo acabou sendo frustrado. Eles fugiram com este caminhão no meio da fuga. Acabaram atingindo um senhor de 61 anos que estava voltando do trabalho pela BR-369, ali entre Cambéu e Rolândia. Este senhor que, infelizmente, não teve tempo nem de ser socorrido, morreu no local. E, de acordo com as informações que nós colhemos, também com exclusividade, ontem à noite, na central de flagrantes, conversando com testemunhas, com pessoas que foram feitas reféns, os dois homens que foram presos ontem, momentos, instantes após este acidente fatal, não seriam os únicos envolvidos. Ou seja, a polícia já suspeita de que haja foragidos, de que haja outras pessoas envolvidas neste esquema criminoso. É por isso que os papiloscopistas, então, durante hoje a tarde, fizeram este trabalho que você acompanha aqui na tela da nossa RIC TV para identificar possíveis digitais de outros criminosos. E eu te adianto, eles encontraram diversas digitais de pessoas diferentes. Nós preparamos uma reportagem para te explicar melhor a respeito deste trabalho e também detalhes sobre este crime bárbaro de ontem à noite. Vamos acompanhar. Um trabalho minucioso. O produto químico é espalhado por toda a superfície com um pincel próprio para indicar marcas de impressão digital. Capô, portas, janelas, toda a parte externa vasculhada milimetricamente. A cabine também é inspecionada com cuidado. O objetivo? Encontrar pistas sobre a identidade dos criminosos. O caminhão foi roubado no estado de São Paulo e seria usado por criminosos para transportar fios de cobre que seriam levados de uma empresa de Cambé. O crime foi frustrado e na fuga, um motociclista que voltava do trabalho foi atingido e morreu na hora. Ele sempre foi uma pessoa honesta, trabalhador, mas por causa desses vagabundos aí, meu pai está aí, no caixão, está aí, jogado no caixão aí. Dois suspeitos foram presos logo depois do acidente fatal, mas a polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas no crime. É por isso que os papiloscopistas trabalham para tentar descobrir quem mais estaria no caminhão. Impressões digitais de várias pessoas foram encontradas no caminhão. As fotos e registros coletados vão ser cruzados com bancos de dados nacionais, inclusive de tribunais eleitorais de todo o país. Assim que descobrir os nomes de todos os envolvidos, os investigadores da Polícia Civil começam o trabalho de encontrar essas pessoas e tentar desvendar qual a relação delas com o crime. 18h36. A gente vai seguir acompanhando esse caso e a qualquer momento pode voltar trazendo mais informações. Tá certo? Revoltante o que aconteceu. Revoltante a morte desse idoso. A família agora chorando no velório. Não vai esquecer o que aconteceu. Não volta atrás mesmo esses bandidos sendo presos. Mais justiça tem que ser feita. Identificados todos que participaram e cumprindo a pena, a maior pena possível.